Música Servir as Forças Armadas, seja na Marinha, Exército ou na Força Aérea, é motivo de orgulho e desejo para muitos brasileiros. Para os jovens do sexo masculino, que completam 18 anos em 2018, o alistamento militar é obrigatório. E o prazo deste ano está acabando. O último dia é 30 de junho. Por estar previsto na Constituição, todo jovem deverá fazer o seu alistamento. A vantagem que ele tem é que ele vai servir à pátria. Ele vai dedicar o seu tempo no serviço à pátria. O processo pode ser feito pelo computador e até pelo celular. Basta acessar o site do alistamento e seguir as instruções. Para os que não possuem CPF ou acesso à internet, será necessário ir até a junta de serviço militar mais próxima. O Matheus trabalha em um restaurante no centro de Brasília. Ele já fez o alistamento e quer servir na Força Aérea Brasileira e está aguardando ser chamado para os últimos exames. Para ele, essa é uma oportunidade para mudar o próprio futuro. É um sonho, desde pequeno, e é o que mais chama a minha atenção. Eu espero do futuro lá dentro poder estudar, crescer lá dentro, cumprir com minhas obrigações, ser responsável com minhas tarefas, poder seguir o futuro lá dentro. O Tenente-Coronel Penasso ressalta a importância e os benefícios da carreira militar. Ele receberá diversos benefícios. Benefício da assistência de saúde, assistência hospitalar, auxílio-fardamento, receberá os auxílios financeiros na posição que ele vai se alistar, que ele vai servir, e outros mais. Alguns poderão ser beneficiados com custos do projeto Soldado Cidadão dentro do serviço militar. Então fique atento, se você completa 18 anos neste ano, tem até o próximo sábado, dia 30 de junho, para realizar o seu alistamento militar e ficar em dia com as obrigações previstas em lei. O site para realizar o alistamento online é alistamento.eb.mil.br O site para realizar o alistamento de saúde, assistência hospitalar,